O Mauro César aparentemente deu umas notícias aí hoje falando sobre a construção do estádio do Flamengo que realmente vai rolar, olha só, o Flamengo provavelmente vai conseguir o terreno do gasômetro isso é uma coisa que tava sendo bastante disputada né, o pessoal tava falando que o Flamengo não ia conseguir de jeito nenhum esse terreno e aparentemente aqui segundo o que o Mauro César falou o Flamengo vai conseguir a operação é complexa mas o clube vai com tudo pra cima desse terreno pra que no futuro construa o estádio então, bom, o Mauro César não costuma dar furo né, pelo que me parece ele deve estar certo e pessoal, só lembrando vocês que eu gravei uma aula aqui explicando como você pode fazer pra ganhar mais de 10 mil reais por mês reagindo a notícias de futebol igual eu faço o link tá aqui embaixo na descrição O Flamengo pretende fazer algo, o Fortaleza é a mesma coisa, eles querem fazer algo parecido com o que o Baia de Munique fez o que fez o Baia de Munique? O Baia, ele viabilizou a aquisição da Alianza Arena vendendo 24,9% do futebol, especificamente do futebol pro Allianz, que comprou o name right, pra Adidas, que fez uma parceria ainda mais longa com o Baia, né e aí teve luvas e tal, o dinheiro foi injetado, um contrato muito longo e a Audi, que também é uma empresa que faz lançamento dos carros e tudo, associa ao Baia, usa lá a estrutura do clube, o estádio pra fazer as suas lançamentos e tal e que quer ter o nome, o seu nome já marca, atrelado ao Baia de Munique foi isso, o Flamengo pensa em fazer algo parecido, ou seja, vender 24, 25%, né, algo em torno disso mantendo o total controle sobre o futebol, ou seja, hoje o que que acontece? o Vasco, por exemplo, pra você entender o Vasco, o clube Vasco, tem 30% do futebol então o Pedrinho, que foi eleito presidente, ele não tem poder de decisão porque os 70% ficaram com a 7-7-7 ele pode, de alguma forma, tentar participar, mas a palavra final não será do Vasco será da 7-7-7 que comprou quando você vira a SAF, você cria um novo CNPJ, é uma empresa é sociedade anônima do futebol, você descola o futebol cria o CNPJ e o futebol fica à parte a ideia do Flamengo é vender algo em torno de 25% mano, essa ideia eu vou te falar que é uma ideia muito boa, tá para investidores, como fez o Baia, arrecadar um montante significativo que viabilizaria, pelo menos, boa parte da construção do estádio é mais ou menos essa a ideia e aí você vai ter 75% ainda pertencendo ao clube ou seja, o clube não perde o controle sobre o futebol então o presidente do Flamengo continua tendo o domínio sobre o futebol do Flamengo e não como acontece no Botafogo, o John Textor comprou as ações em totalidade, a maioria ou o caso da 7-7-7 com o Vasco, o Ronaldo no Cruzeiro o John Textor é o rei lá do Botafogo então esse é o modelo apresentado, a ideia é essa, passa por aí e eu acho que se for executada de uma maneira inteligente, razoável e transparente para todos é uma ideia para ser levada adiante sim, estudada porque seria uma maneira do Flamengo arrecadar, quem sabe aí tem que ver o seguinte, quanto Flamengo consegue arrecadar isso tem que ser apresentado de uma forma concreta, não com números evidentemente insultados eu acho que isso ele vai fazer tem um estudo profundo de mercado conversas com empresas para sentir qual a temperatura e avaliar quanto o Flamengo conseguiria arrecadar se o Flamengo conseguiria arrecadar alguma coisa em torno de um bi vendendo aí 25% bem, isso aí viabilizaria boa parte da obra do estádio e aí o Flamengo poderia pensar no estádio a partir do momento que conseguir o terreno lá do gasômetro que é a prioridade do clube para esse projeto e que depende do Maracanã, tem nada a ver com o Maracanã você acha que pode ser uma solução boa para o Flamengo essa venda de uma marca? pode ser uma coisa feita de forma transparente aprovando no conselho, o torcedor sabendo como vai ser também que tem interesse e com a convicção de que o mercado vai injetar essa grana isso você tem que pesquisar e estudar bem antes ah, eu acredito que vou pegar um bilhão aí você bota 25% e arrecada 100 milhões, não resolveu nada esse é o ponto então acho que aí tem um trabalho, tem um dever de casa antes tem que haver uma certeza de que o valor mínimo será já imaginou o Flamengo com um estádio gigantesco no Rio de Janeiro para mais 100 mil torcedores com o time mais caro do Brasil cara, vai ficar uma parada bizarra, tá? vai ficar uma parada esquisita, meu irmão dado com essa venda não dá para vender 25% do Flamengo a preço de banana né, então e nem lançar a safra e ninguém comprar porque é muito caro porque até agora, o que nós tivemos no Brasil é aí que vem a grande questão por isso que eu falo, tem que ser uma coisa transparente e muito bem estudada só quem comprou clubes aqui no Brasil pegou clubes quebrados ou num caminho ruim ou desesperados até é verdade tanto o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro passaram por uma situação de total desespero e aí foram comprados seria um investimento diferente eu não vou ter o controle do futebol mas eu vou ter ações do futebol do Flamengo que hoje é sólido, estável e é o clube vencedor isso motiva o mercado, isso atrai investidores isso aí que eles vão ter que mostrar e comprovar e executar na prática então assim, eu acho que as ideias elas devem ser colocadas adiante apresentadas e discutidas e compram com maior profundidade de novo, a mesma coisa quem sou eu para dizer que esse negócio vai dar certo ou não eu não tenho conhecimento profundo a respeito disso agora a gente vai ouvir vai ouvir pessoas do mais para formar opinião então cabe a quem tem ideia é a opinião do Marcos Braz o Marcos Braz deve ser deve entender muito desse assunto aí o Marcos Braz esse que é o problema bom, mas eu sei com certeza a pessoa que vai analisar isso não é o Marcos Braz senão o Flamengo estava ferrado cara, deu uma polêmica do caramba também ontem com o Gabigol o Gabigol não consegue ficar um dia fora de polêmica, maluco um dia fora de polêmica ele postou aqui essa foto com o Zico e ele com duas libertadoras e o Zico com uma só só que, pô o Zico é o Zico, né mano o Zico é o Zico, né cara e ganhou o Mundial e tudo mais teve gente que gostou mas teve gente que falou que ele viajou que não era para ter feito aquilo falou que exagerou e tal que o Gabigol está perdido na vida enfim, pessoal mas assim, cara é realmente impressionante como que o Gabigol consegue se meter em polêmica o cara consegue se meter em polêmica sem fazer esforço, né isso que é assustador isso que é assustador, cara enfim, hoje o Mauro César também falou aqui pelo que eu estava vendo que o Flamengo já tem conversas bem caminhadas com o De La Cruz e os seus representantes será que o De La Cruz chega, cara para a próxima temporada para o começo da próxima temporada assim, não tem como saber porque a gente já viu várias vezes o pessoal falando isso do De La Cruz falando que não, beleza e tal realmente o De La Cruz é um cara que que está fechado que está encaminhado e tal mano a gente já ouviu falar nisso umas 15 vezes, né cara teve essa daqui também olha só bora de notícia exclusiva Claudinho ex-atacante do Red Bull Bragantino que foi sonho do Palmeiras nas duas últimas janelas e interessa ao Flamengo uma fonte super importante com altíssimo índice eu não vou falar nada, cara esse maluco aqui o Nicola, né pô, mano ele dá notícia de tudo quanto é umas coisas assim que eu nunca na minha vida vi acontecer ele deu a notícia, mano esse dia certo me chamou na noite dessa terça-feira para contar que o Flamengo quer contratar o Claudinho e está disposto a comprá-lo em definitivo do Zenit Claudinho tem vínculo longo com o clube russo pelo amor de Deus o Zenit, cara pô, que timezinho ruim lá da Rússia, hein, mano ruim de tô falando ruim de jogo, né, mano ruim de negociação, mano pelo amor de Deus, cara caraca, cara eles tem uma tara em time brasileiro o time brasileiro tem uma tara no Zenit que eu vou te falar, cara em junho de 2027 jogador de 26 anos de idade o valor dele de acordo com o Transfer Marketing é de 20 milhões de euros a ideia do Flamengo obviamente é pagar um valor inferior a esse até comprando um percentual menor deixando um percentual futuro para o clube russo as negociações já estão em andamento contam com o aval do técnico Tite o Tite gosta do Claudinho entende que ele acrescentaria bastante na dinâmica do rubro negro para a próxima temporada nessa temporada 2022 2023 2024 o que é a fonte dele para falar que o Tite acha que o Claudinho acrescentaria bastante irmão, vai eu não duvido nada que o Tite nem esteja pensando em Claudinho nenhum nunca nem tenha falado nada disso eu vou te falar que eu não duvido nada com jogos quatro gols e quatro assistências peça importante titular absoluto por lá ele era na temporada passada o segundo jogador mais importante só atrás do Malcom o Malcom foi embora para o Awilau e o Claudinho assumiu esse papel de protagonista mas o time não anda tão bem se na temporada passada o Zenit arrebentou com os rivais nessa temporada ocupa apenas a segunda colocação do campeonato russo 30 pontos conquistados contra 32 do Krasnodar operação não é simples até porque o Palmeiras em outras janelas já prometeu fazer investimentos altos e não rolou o que conta a favor do Flamengo é a disposição do Claudinho em voltar ao Brasil já era assim quando das negociações com o Palmeiras o Claudinho tem insistido para que o negócio saia e a ideia do Fly é ter o Claudinho a partir de janeiro para iniciar toda a pré-temporada qualquer outra novidade sobre o tema e eu volto aqui para contar para vocês bom pessoal essas são as notícias aí eu não sei o que vocês acham a opinião de vocês comenta aqui embaixo o que você achou da opinião do Mauro César dessa construção do estádio do Flamengo da polêmica do Gabigol e tudo mais comenta aí o que vocês acham sobre o De La Cruz também enfim cara é isso espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo então tamo junto não esquece dá uma olhadinha lá na videoaula que eu falei que eu gravei para vocês o link vai estar aqui embaixo na descrição e a nós forte abraço valeu e até o próximo